Sexta-feira, o Salão Novo Turismo e o Neite-Tenés em Populês em Fã, que está na agência ONU e Timor-Leste, realiza seminário com abarramente no setor saúde em participação e a sistema rede referal nos fornecimentos de serviço cuidar de saúde para a sobrevivência de Sira e a Uma Marrom. Gerente do programa Gênero Dirceu Francisco Xavier Fátima Simenas informa que a matéria não é presente em seminário ligado para o serviço essencial para sobreviventes, não reforçamos violência de gênero no assunto público idade. O principal seminário hoje é que a gente tem setor saúde em participação e o sistema rede referal nos fornecimentos de serviço cuidar de saúde. A gente tem que segurar que a gente tem que ter resposta multisatoral na Beca Forte, não ocorre nada para a causa de violência de gênero e a Timor-Leste a nível nacional e a nível município. A abertura até te pondo em contato com a sobrevivência de Sira e Tamba e não reforçamos um laboratório de Sira e Tamba que experimente violência. Normalmente, Sira, baraclil, visita, facilidade de saúde. Então, o setor saúde, esse papel importante é identificar, detectar, não fornecer cuidar de saúde de Sira e Tamba que é essencial, incluímos apoio psicossocial, Sira e depois o referal vai a serviços de acerto, conhecendo serviço social, serviço policial e não mais vai a serviços judiciais, Sira. Também é importante ter que reforçar o setor de saúde na participação e rede de refrag. E nós já fizemos a apresentação, esse membro de rede de refrag, Sira e Tamba, puxemos a apresentação, uma mão, Sira, e fizemos a apresentação quando vai a serviço de Sira e Tamba, e depois aprendemos quando vai a guia operacional de Sira e Tamba que Sira utiliza para ter que ver a serviços de Sira e depois ver a entendimento do setor de saúde quando vai a serviço de mamãe, e depois percebemos quando vai a companhia de aglutão. E a Fatim Hanessan, a representante em Terrina, IUN, FPA e Timor-Leste, Domingos Bernardo, até tem, que a violência baseia para o gênero Hanessan, problema para o direito humano, e a nação barra que inclui Timor-Leste, o idanei, mas que tem que serviço uma casa, lhe o setor de saúde. Pesquisa demográfica, saúde e molestania em 2016, a tudo cada 38% se feito Sira, o idade reproduzível, de produtividade, 1549 sofregona, violência física, sexual, não sequer se dá 15 anos, nem interesse, nem apoiada, também é importante ter trevas, atualmente em setor, e participação, e sistema, rede referal, não gestão caso para TVB, pode acerir uma resposta NB, multisectoral, não coordenada para TVB, incluímos visita regular, UCI, Profesional Saúde, para uma mão Sira. Cefa Departamento Saúde Materno Infantil, Lúcia Lá informa, UCI, UNFPA, e serviço, é muito com o Ministério Saúde, e o resultado para que ele atende sobreviventes Sira, e o mamão. Ministério Saúde, minister também, no apoio, a Unif Pressão, a refaz, 5, adequação da Sira, outros técnicos. e o atendimento para a gente sobrevivência. O resultado é o resultado do Lubuque Ida, então o pessoal do NBK treinado, o programa nerasik, o bilhão de gênero, então o guidelines, então o pessoal do NBK é o serviço, o atendimento regular para a gente sobrevivência, é o homem-mão. Então o resultado é o NBK durante o NBK. Enquanto participante do Seminário NBK, é o setor de justiça, MSSI, representante do mamão Sira, NGO local no NGO internacional no parceiro relevante Sira.